Tem mais gente que paga no número ano passado, comparado com o ano passado, mas o TOR é um grupo muito grande que não se cumpre cabalmente com o imposto de carteira. O serviço de imposto avisa que o primeiro dia que ocupa o ano diante, de vez que pronto é o último dia de pago para o número de autos, não vai estar acercando. O TOR é que o meu comportamento de pago de ano aqui, o serviço de imposto, informado com o TOR, uma quantidade de automobilistas que não acaba de pagar o número de ano 2013 ainda. Esse é o mestre que a senhora promete que paga o número para o ano de 2014. E tem 1.975 aqui, em cumprimento da mais grande, tem a categoria de Platinum A, que chega um total de 1.744, número que não aguarda pagar completamente ou parcialmente para o que trata em AIAE. De duas categorias de cumprimento mais altas, está o Platinum de Fe e Carna, e isso aqui está algo que não está reparado, está mais ou menos igual, comparado com o outro AIAE. Se me comparar 2013 e 2012 também, está o ano passado, me compreendo que o ano passado, o incumprimento está 4% do total de Platinum que não está registrado, e o ano passado, o incumprimento está 3%. É dizer, que tem uma leve melhoração para o que trata do incumprimento do ano anterior. Agora, é aqui a situação está pior ainda, mas sobre a propósito nota, claramente, de uma carreira, com pouco número de autos, tem que ir para o autonome, que seja em mente para a espera, que a grande maioria ainda falta para pagar, não é número prometido no dia 17 de febriário. Para evitar que a polícia, está dando uma multa. Nós temos um total ainda com falta para pagar, e o primeiro quartal, ou pelo menos o primeiro quartal do ano de 2014, 38.831 número, que falta ainda para pagar o pago, e isso aqui está representando 60% da quantidade que nós temos registrado. É dizer, que no momento aqui, 40% dos nossos clientes estão pagando do ano fiscal de 2014. 60% com ainda falta para pagar, mirando quando nós estamos na final de anuário, está representando toda uma cifra alta. Para sobrar nem a quantidade que nós temos registrado, não está pagando ainda. E se nós falamos agora, que não falta 16 dias de trabalho, promete quando nós chegamos a fecha de 17 de febriário, que está a última fecha para pagar o imposto do ano de 2014. Nós estamos premendo por motivos aqui, que o dia e o dia que está seguindo, está vai vira sumamente droga. Mirando a quantidade de dia e o dia que tem ainda, promete que chega na deadline, então, o serviço de imposto, o mês de processo, quase 3 mil números de autos por dia, o que está praticamente impossível. Está recomendado toda a renda, para pagar o mais de imposto possível, e assim não cumpre o que paga o necessário. Nós abrimos já sabras também, pois amanhã vai por ajuda baixa e pressão de semana.